E aí Vaquerama do canal, mais um vídeo pra vocês e hoje estamos aqui na roça de vovô que no vídeo de hoje Vaquerama vai ser a gente pegando, a bicha acabou de rolar aqui, já tá suja vamos tá pegando a égona árabe aqui e o pote já tá manso já compadre, ainda não que hoje Vaquerama a gente vai tá pegando a égona árabe, vamos tá levando lá pra fazenda lá de Brunim que hoje vai ser a grande disputa da égua árabe contra a égua de Brunim como já tem muito tempo parada né, não sei se ela vai ter a mesma carreira de antigamente quem assistiu os vídeos passados viu que eu até montei nela e dei uma carreira pra ver se ela lembrava mais ou menos o que ela perde bastante é na arrancada né, bora ver o que vai dar hoje e a égua de Brunim ela tem bastante arrancada, que agora da água pra frente tá voltando as corridas e o Brunim tava querendo um animal que corra bastante, a égua dele já ganhou de alguns cavalos aqui da região mas bora ver né, como é que vai ser essa éguinha aí, eu tô com o Ju Vaquerama aqui a gente vai tá pegando a éguinha, levando no cabreço e levando de moto, quando tá puxando ela é boa cabresteira vamos tá levando ela aí, e já vai curtindo o vídeo Vaquerama e já vai comentando qual que vai ganhar essa éguana nossa aí, alguma égua na árabe ou é a égua de Brunim não sei hein, vai ser meio difícil né, só na hora lá procurar um lugar bem, tem uma pista grande pra elas tá correndo lembrando, Vaquerama tá tendo promoção lá no site do Mercado Livre dos produtos nossos o chapéu do Vaquer atualizado tá no valor de R$ 49,00 vai lá, faça um pedido, ajuda o Vaquer, tá tendo boné também do Vaquer atualizado então adquira, restam poucas unidades, vai lá pra gente acabar com esse estoque e colocar outros mais atualizado pra vocês então é isso, bora pro vídeo, chega de enrolação e bora que bora bem antes de eu ter o canal aqui, Vaquerama a gente já corria nela a gente corria e já classificamos umas corridas aí todas as corridas que tinham levavam a queda mas bora ver né ela não é uma égua nova mais já tem bem mais de uns 10 anos essa égua aí bora ver né, pariu só uma vez só o poto né, o cavalo capitão uma evô, eu nunca tinha reparado essas cangas aqui já tem umas pessoas que queriam elas mas ninguém dizia que ninguém essa daqui essa daqui tem quantos anos eu nunca tinha reparado essa daqui tem quantos anos né essa daqui é até nova, não é muito velha não mas deve ter uns 30 anos né 30 é capaz de ter e essa daqui e até mais velha essa daqui ainda era dos é de merda qual era os boi que colocava nela aí foi muita onda foi tudo aqui, é o que sua mãe sabe que é estressado Maria Maria eita não tem maldade não olha é onde o filho da mãe passou vai caramba vem na mãe de vô falou mesmo lá nem tem lugar pra passar ele passou você machuca desse jeito zeto biba olha aqui pra vocês ver vai caramba é onde o filho da mãe passou nem tem espaço aqui ó tem um palmo moço de deus quem não queria ração vai vai bestão como não tá aí vaqueirama colocamos o cabrestim e jovaqueira faz lembrando quem quiser adquirir pode entrar em contato hã? vamos ter que logar lá na tropia pra ficar mais fácil pra vender? é porque senão vai ficar caro pra esse frete né aí vaqueirama já ligamos a motinha bora que bora ela é boa cabresteira ela é boa que bonita se eu tiver dinheiro ela vai comprar eu sei comprar essa uiuh 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 uuuh uuh ela dá um mega que esse cachorro e sobeu no chão uuh 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 galop pega no galopão uuuh pois ela vai cansando aqui la né uuh 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 uuuh uuh 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 e eu vim conversando com o Ju eu quase que esqueço o Mata-Burra que nós tava com a Ega e ia passar no Mata-Burra aí ai minha mãe eu tenho que jogar água nela daqui lá é um 10km que ela vai andar e ainda correr e quanto tempo que não tem que não andar nessa Ega direito aí o Vaqueira já estamos na cidade toda vez que nós filmamos na cidade só tem marco é que nós já passamos da cidade o Vaqueira vai da cidade do movimento agora nós estamos no lugar aqui mais calmo olha agora já estamos aqui no asfalto bora bora olha olha o estilo é o Vaqueira acabamos de chegar aqui no Bruninho e a Ega sujou menino poeira demais na estrada o garanho já veio vai pra lá vai bate nele aí o Vaqueira aproveitei aqui e o Bruninho não está aqui não vou jogar água nela aí a gente vai estar indo lá no lugar que vai ser mas a gente vai estar correndo é Vaqueira já estamos aqui com o Bruninho hoje a gente já está na labota né não está você está doido eita nossa quem assistiu não sei agora fez uma confusão aqui nos vídeos mas aqui já é outro dia Vaqueira a gente não deu ontem não deu para estar filmando é a outra égua de a outra égua de Bruninho a égua que a gente vai fazer as carreiras hoje a égua do Bruninho a égua de Bruninho aí que a gente estava lá na outra fazenda vacinando um gado lá fizemos um vídeo aí para vocês mas hoje vai dar certo vamos estar mostrando as duas mas só que no vídeo que vem vai ser da corrida aguarde mas a gente vai fazer tudo hoje aí bora ver o que vai dar a carreira das duas lá correr as duas vai correr monta a bichinha partiu comigo no mundo correndo eu montei nela mas não gravei para vocês não Vaqueira pensa na égua que correu que eu só fui num pedacinho lá e correu demais menino não quis parar de jeito nenhum mas bora ver o que vai dar hoje então vamos estar mostrando a égua de Bruninho e a égua de Bruninho a égua do Bruninho vou estar mostrando a égua do Bruninho ali e bora ver o que vai dar mas ela está tudo junto aí né é pra estar bora ver né se não acontecer que nem tico tico vai com a minha madrinha vem com o tico tico é meu ai maria daí dá ruim bora ver Vaqueira Mano aqui já é outro dia ontem não deu para filmar bora procurar essa aí chama aí Vaqueira Mano a desafiante aqui da éguinha essa aqui como é o nome é sem nome né você não colocou o nome nela aí eu já coloquei é princesa princesa é uma preciosa é que colocou aí Vaqueira Mano bichona bora ver o que vai dar ela sentiu tô surto é agora Vaqueira Mano vambora acho que já vou finalizar esse vídeo aqui Vaqueira Mano vou iniciar outro aqui da gente da grande corrida já deixa as suas apostas aí acho que é 10% valendo 500 500 é algo é bora bora ver aí ó vou encontrar as duas mais ou menos do mesmo tamanho essa aqui é a mais comprida aquela lá é maior tem a anca aquela é quase de milha né bora ver bora ver menino então curta o vídeo Vaqueira Mano compartilha e aguarde o próximo deixa o like segue Bruninho segue Bruninha bora bora Vaqueira Mano bora bora procurar um lugar aí pra correr